Fala galera, vídeo diferente aqui para vocês hoje, participação do nosso videomaker aqui Vinão e do chefão Andrézão tá na área hoje também, a gente vai bater um papo, tomar um café, falar sobre o meu mundial e também do mundial do Andrézão, vambora! Boa galera, então, hoje eu resolvi aparecer aqui na frente das câmeras, tô aqui com duas pessoas que eu mais filmo aqui no canal, o Marcão no quadro de jiu-jitsu e o Andrézão no Monday Motivation, e a gente vai estar trocando um papo aqui das coisas que aconteceram ultimamente, o Marcão foi para o mundial lá em Los Angeles, né? É, Long Beach, Long Beach, na Califórnia e Marcão, trouxe para a gente aí, mostra aí para a câmera, para a galera. Essa é pesada, hein? Essa é da fia, essa aí dá para derrubar alguém na rua, se precisar, é pesada, né? É uma frigideira, né? Muito louco. Primeiramente, parabéns, cara, parabéns. Eu sei que quando a gente está em alta performance, em alto nível, a gente sempre mira o topo mais alto do pódio. Sei que é um segundo lugar ali que você, obviamente, gostaria do primeiro lugar, brigou para isso, literalmente, né? E eu queria saber de você, vamos começar primeiro pela categoria, você lutou, né? Eu lutei de pesadíssimo esse ano, acima de 100. Acima de 100. Só que você normalmente lutava de... Lutava de super. De super, né? De 100. Como é que foi para você perder peso? Eu estava na reta final da preparação, eu sempre tive que baixar ali uns 4kg, sempre tive 103kg mais ou menos, tinha que baixar. E aí na reta final ali, esse ano eu tive que... eu tive uma lesão no começo do ano, lembra do europeu, a gente até fez o vídeo para a galera. E aí do europeu até o mundial eu não consegui competir, eu fiquei me recuperando ali e tudo mais, fazendo mais preparação, fazendo mais parte de fortalecimento. Acho que eu ganhei muito mais massa magra e eu tive muita dificuldade de baixar o peso, tanto que eu cheguei nos 100kg ali, eu estava com 6, 7% de gordura. Ah, mas você queria lutar no... Eu queria lutar na minha categoria, no super. Você não queria lutar no pesadíssimo? Não, não, o plano era lutar de pesadíssimo no ano que vem só. Entendi. Porque como eu sempre tive 103kg, o plano era para o ano que vem eu subi com 110kg. Porque aí para cima também você podia lutar com 115kg. É, tanto que afinal o Vitor Hugo tinha 120kg, estava com 120kg eu acho, o cara da primeira luta devia ter 135kg mais ou menos, então tipo assim, é uma categoria que não tem limite, mas é uma categoria que eu sempre quis lutar, porque eu tenho altura para suportar esse tipo de peso, então eu queria lutar só a partir do ano que vem. E aí eu estava na preparação ali, fazendo o corte de peso, cheguei nos 100kg, fiz os exames, estava com quase 6% de gordura, difícil perder, e na reta final, tipo assim, ia ter um risco muito grande de me machucar. E aí, pô, para eu voltar para a lesão do joelho, lutar o Mundial. É, essa combinação, perder peso, massa magra, já está no limite. Já está no limite. E a lesão, e aí tipo assim, eu ia lutar o absoluto. Se eu luto o absoluto no sábado, e ainda tenho que lutar categoria no sábado também, tendo que perder peso, tipo assim, na sexta-feira eu não ia jantar direito. A pesagem é uma só. É uma só. Quando que ela é? Pré-luta. Não, mas ela é uma só pré-evento, depois as várias lutas você... Daí depois você pode comer, depois do seu luto você pode comer, mas é tipo assim, você pesa... Mas é tudo num dia? Não. É, a faixa preta é dividida em dois dias, no sábado e no domingo. Então a pesagem é sempre na sexta, e no sábado e no domingo você está mais... Não, a pesagem é no sábado mesmo. Ah, no sábado mesmo. Você pesa e não tem essa de desidratar, nada, você tem que estar bem. Tipo assim, não ia ter como estar bem, porque ia cortar o peso e ia chegar, tipo, na sexta-feira eu não ia jantar direito, ou no sábado... Mas alguém, os caras desidratam para pesar? Bastante gente, bastante gente perde bastante peso. Sim, mano, porque desidratar é puxado, né? A galera faz corte de peso pesado ali, a galera desce bem... Ah, não quem está acima do super pesado, né? Quem está no pesadíssimo, o cara vai embora. E aí como ia ter essa dificuldade de cortar o peso, ia ter o risco de me machucar de novo e não performar bem, falei, ah, vamos arriscar de pesadíssimo esse ano já... E aí ano que vem, que era o plano mesmo de chegar no pesadíssimo, a gente chega um pouquinho mais pesado, né? Tem um ano para a gente se projetar e chegar pelo menos... Tem uns 103, 104 quilos, então é ano que vem, chegar pelo menos com 110. E como é que estava em relação à dieta? Você estava muito restritivo ou você estava treinando mais, mas comendo no normal? Não, eu estava comendo bem, estava comendo bem. No corte de peso eu diminuí bastante a minha alimentação, porque eu gosto de comer bem, porque eu tenho uma rotina pesada. Tipo, 6 aulas, 5 aulas, mais 2, 3 treinos, então é uma rotina pesada eu tenho que me alimentar bem, suplementar bem. E aí meu descanso também é menor, tipo, durmo 6, 7 horas no dia no máximo. Então o corte de peso ainda fica mais difícil, então tem que cortar mais a alimentação e tudo mais. E aí a gente decidiu ali com o time multidisciplinar, meu médico, meu fisioterapeuta, nutricionista, a gente decidiu esse ano arriscar. E por super pesado. E por pesadíssimo. Pesadíssimo. E eu tenho uma dúvida, mano. Posso perguntar? Não, eu vou somar conversa com a resenha, pô. Você está na Faixa Preta há quanto tempo? Porque eu te conheci e você estava lá marrom. Não, você me conheceu e eu tinha acabado de pegar preta, foi no meio da pandemia. Quando vocês tinham aula particular aqui na garagem, é. Você já era preta? Foi 2020, pô. Eu cheguei a te ver de marrom, mano. Acho que deve ter visto lutando alguma coisa. É, talvez eu tenha visto algum vídeo. Mas você tinha acabado de pegar preta? Tinha acabado de pegar preta. Faz uns 2 anos que você está na preta? Tem 3 anos. E a galera que tem regra assim? Normalmente a galera que pega pódio ou que tem muito mais experiência na preta? Ou tem gente que pega e já ganha mais tempo? Hoje é muito diferente. Porque o nível competitivo, o nível técnico está muito igual ali. Então você vê muitos caras saindo da faixa marrom pegando a faixa preta já. No primeiro ano de faixa preta já podendo ganhar um mundial de preta. Muitos caras aconteceram isso. Eu peguei a preta no final de 2019 na verdade. Em 2020 não lutei por conta da pandemia. Em 2021 ainda teve a pandemia e o mundial foi no final do ano. Eu não consegui lutar. Quebrou o ritmo. Eu não consegui lutar o mundial de 2021 que foi no final do ano. Lutei do ano passado, que foi meu primeiro mundial ano passado. Fiquei em terceiro. E aí esse ano na categoria 9 fiquei em segundo. Então 2022, terceiro, 2023, segundo. Você já sabe agora, você já sabe onde vai chegar. E Marcão, me fala uma coisa. Cara, você lutou uma final com um cara que está muito, muito forte, o Vitor Hugo. Assim, ganhou o brasileiro. Ele ganhou peso absoluto no... Peso absoluto brasileiro e peso absoluto mundial. E ganhou o peso absoluto no mundial. Antes dessa luta, você chegou já com... Você colocou todos esses pontos em perspectiva do seu adversário? Ou no pré-luta você não pensa nisso? Não, cara, pré-luta eu não penso nisso. Eu acho que, principalmente na faixa preta, tem muito... Tem muito... É muito diferente uma luta da outra. Você vai ver uma luta com um cara que... Você lutou com o cara uma vez, você finalizou o cara em um minuto. Na luta seguinte, você vai ver que você vai ganhando o cara de uma vantagem. Você vai ver que na outra luta o cara vai ganhar de você. Então, tipo assim, é muito detalhe na faixa preta. Então, não tem essa, tipo assim, pô, o cara ganhou tudo, o cara vai me ganhar. Não. Não tem essa. Não tem essa. O que você pensa ali quando você tá ali com um fone de ouvido ali? Eu sempre curto perguntar essas nuances, assim, do atleta em relação a... Pô, você tá... Antes de entrar, cinco minutos ali antes de você entrar no... Do tatame ali. O que você tá com o seu fone de ouvido ali? O que você pensa? O que você tá na sua cabeça? É, eu fico muito no lance do senso de merecimento. Tipo, pô, o que que eu fiz pra tá aqui? O que que eu fiz pra merecer tá aqui? O que que eu fiz pra merecer o título? Tipo, isso aí vai me colocando num... Num fluxo ali que eu quero só visualizar o meu momento. Eu não penso no cara, não penso no que o cara vai fazer e tudo mais. Eu só penso em tudo que eu fiz pra merecer tá ali. Legal. E você, Andresão? Quando você tá ali, alinhado ali pra natação ali, tá todo mundo ombro a ombro... Mano, é bem diferente do que eu sentia no CrossFit. No CrossFit eu tinha muito... Pensava bastante nisso que o Marcão falou, de pô... O quanto você se preparou, né? É, o quanto eu me preparei. Hoje em dia, vem um certo... Até um certo alívio, mano. De ter passado pelo... Todo ciclo de tá com saúde. Porque normalmente eles destroem pra você chegar na linha de largada. Na linha de chegada também, você vai tá destruído de qualquer jeito. Se você não tiver destruído, você não fez a força suficiente que você podia fazer. Mas eu acho que na linha de largada, é um certo alívio pra você tá bem, tá com saúde. Puta, animal. Deu tudo certo no ciclo. Pelo menos pra mim, deu tudo certo em todos os ciclos. Fiz quatro aeromens. Não cheguei nenhum tipo... Arrependido de ter... Sei lá, às vezes abrir mão de alguma coisa que eu não queria. Porque a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então vem meio que um filme mesmo na cabeça. É bem por essa linha, mas acho que vem uma sensação boa. De falar, nossa, mano, cheguei aqui, sabe? Agora é só... Não é só curtir, porque eu não gosto de falar, ah, então agora eu só vou curtir. Porque pra mim nunca foi assim e nunca vai ser, eu acho. É, tipo... A não ser que eu tenha... É, porque sempre... É sempre muito sofrido. Eu sempre vou dar o meu máximo. Sempre vou me matar nas provas. Sempre vai baixar a cabeça. É, não vou, tipo, agora é a hora de curtir. Não. Tipo assim, ah, agora vai lá, foi isso da hora de curtir. Não, não é isso, mano. Pra mim não vem esse pensamento, mas vem um alívio. Mas vem uma coisa boa. Tipo, nossa, tô bem aqui, tô com saúde. E vamos pra cima, é isso, sabe? Tipo assim... Dá o seu melhor, né? É, treinei pra caralho, tô aqui e vambora. É isso que vem na minha cabeça, assim, na hora. E, cara, não adianta você pensar na corrida quando você tá ali na largada da natação. É, tá por etapas. É só pensar ali, natação, 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 saiu, pula, tá chegando a natação, beleza. Transição como vai ser, transição, 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 sabe? Eu fico pensando por etapas. Se eu ficar pensando lá na frente, você tem... É, mesma coisa na luta. Tipo assim, pô, Vitor Hugo, eu sabia que eu ia encontrar com ele só na final. Só que, tipo assim, pô, tem quatro lutas antes da final, velho. Aí, tipo assim, pô, eu não posso, tipo assim, meu, Vitor Hugo na final, aí eu não sei quem na semifinal, aí eu não sei quem nas quartas de final. Pô, meu irmão, eu preciso passar da primeira luta, eu preciso focar na primeira luta. Se você ficar muito pensando lá na frente, você vai pular tudo, você não vai nem passar. É, se você ficar focando na corrida, você não vai sair da natação bem, é. É, e vale uma ressalva até pra quem não sabe, eu sou faixa branca de jiu-jitsu, então eu tenho um pouco de noção das coisas. Eu assisti sua luta. Você perdeu a luta nos últimos minutos. Faltava coisa de um minuto e meio, foi que ele começou a avançar as posições. É, tipo assim, quando a gente ficou numa posição mais travada ali, ficou tendo bastante chance de ataque de pé e tudo mais. E eu fiz muita força, eu me fadiguei muito controlando o corpo dele. Então, tipo assim, pô, o cara tava uns 15 quilos a mais que eu. Então, tipo assim, eu fiquei controlando, controlando, controlando. Pra ele, ele tava usando o peso do corpo e eu tava fazendo muita força pra controlar o peso do corpo dele, tá ligado? Então, tipo assim, aí no final da luta ali, pô, aconteceu ali, ele me botou na guarda fechada. É, tipo um minuto e meio. Eu já tava, tipo, fadigado, tentando, tentando, tentando. Aí, o que que eu fiz? Ele conseguiu encaixar um triângulo, ele conseguiu encaixar o triângulo, só que o meu braço tava pra baixo. Eu falei, pô, eu vou entregar o braço pra ele, porque ele vai no meu braço, o triângulo vai aliviar. Ele, meu irmão, pode arrancar meu braço fora, pode quebrar meu braço que eu vou sair daqui, meu irmão. E passei a guarda, passei a guarda, vou pegar as costas de alguma coisa que nem eu fiz com o Roosevelt. Com o Roosevelt nas cortas de final, ele deu o triângulo, eu caí pro lado. Quando eu caí pro lado, eu tirei o braço, tirei a cabeça e fui pras costas dele. A hora que eu fui com o Vitor Hugo, eu falei, meu, é a mesma coisa. Ele deu no meu braço, eu falei, meu, pode quebrar meu braço que eu vou sair daqui. Meu braço deu uns quatro estalos, a hora que eu fui tirar o triângulo, o triângulo tava muito justo, a perna dele bem maior, mais forte. Ele é mais alto que eu ainda, o Vitor Hugo, ele é mais alto que eu ainda. O braço deu uns quatro, cinco estalos, assim, a hora que eu vi que o triângulo não ia sair, não tinha mais pra onde escapar. Eu falei, pô, se meu braço quebrar, eu vou bater no triângulo. Não vai fazer sentido. Aí eu bati. E você fez todos esses cálculos ali? Tem todo esse raciocínio rápido, Daniel. Esse raciocínio, né? Dá pra pensar nisso daí. Dá pra pensar nisso aí. E, cara, agora que você entregou um mundialzão aí em segundo colocado, assim, lutando contra os melhores atletas do mundo, literalmente, qual o próximo objetivo? Cara, agora eu tô, vou focar agora no final do ano, me preparar bem pro próximo ano, né? Pro mundial do ano que vem. Quero chegar melhor preparado, melhor fisicamente, tecnicamente. Vou lutar alguns campeonatos aqui no Brasil. Vai lutar alguns opens. Vou lutar alguns opens. Ainda não tô com nada certo, assim, de qual que eu vou lutar. E, possivelmente, segundo semestre aí vem... Esse é o maior campeonato do mundo. Esse é o maior do mundo. Eu ganhei nas faixas coloridas e aí, de preta, os dois que eu competi, eu fiquei um em terceiro e um em segundo. E aí, segundo semestre, possivelmente... Sempre pegou pódio. Sempre peguei pódio. Sempre peguei pódio. Caralho. De marrom eu perdi duas finais de absoluto pro Vitor Hugo. Eu perdi a final do brasileiro absoluto e a final do mundial absoluto. Eu ganhei a categoria e perdi a final do absoluto pra ele. Então a gente sempre lutou. É uma... São lutas, assim, só aniversários. Sempre na Califa? O mundial é sempre na Califa. São aniversários assim que... Cara, você vai ver muitos caras que se enfrentaram desde as faixas coloridas até a faixa preta. É, isso que eu ia falar. Você cruza com o pessoal. É, tipo assim, vai afunilando. Muita gente vai saindo, muitos caras vão desistindo. Preta muda, né? Porque a preta tem cara que tá milhando. Tá milhando. Só que você vê alguns caras que já vão meio que retirando, vão aposentando. Porque, pô, hoje você tá vendo caras, por exemplo, como Tainan, Mika, os caras com 19, 20 anos lutando de mundial de preto. Tem, isso que eu ia te perguntar, mano. Uma coisa do, por exemplo, Iron Man. Tem cara no top 5, top 10 do mundo. Não, top 100 do mundo. Tem vários com mais de 40, 42 anos. Frodeno tem acho que 42. Como é que é no Gil, mano? Tem, tipo, a galera da faixa preta. Tipo, que vai teoricamente. São os mais sinistros. Qual que é a idade média dos caras? Hoje já tá mudando muito. Antes você vinha os caras ali, os caras ali com 26, 27 anos atingindo o auge da faixa preta. Hoje você vê os moleque com 20 anos, 19 anos pegando a faixa preta fazendo final de mundial. Então, tipo assim, é bem diferente. Eu acho que o jiu-jitsu, eu acho que eles conseguem atingir um alta performance mais rápido, eu acho. Na competição. Mas não significa que o cara não pode ter 35 e ganhar um mundial de preto. Cobrinha é um exemplo disso. O da Allianz, pô, ele foi campeão Pan-Americano, Brasileiro, Mundial e ADCC. Tudo no mesmo ano com 37 anos. 37. Com 37. Tipo assim, quem vai fazer isso de novo? Não sei, é muito difícil. Então, mas teoricamente é uma exceção. É uma exceção. Não é igual ao triatlon que, cara, é normal. Tem vários com 40, 39 e tal. Não, porque acho que o jiu-jitsu, acho que ele lesiona muito mais. Então, retira os caras muito mais rápido. Muita torção, muito impacto. Acho que isso tem até diferenças. Então, teoricamente, é de uns 20 e poucos até uns 35. É, até uns 35. Você vê hoje, acho que o único que tem ali, vai, que ainda tá saindo na porrada a vera com a galera, é o Ciborgue. Ciborgue, né? Eu acho que ele é muito braço. Ciborgue é sinistro. 42 anos, pô, você olha uma foto que ele postou aí no Instagram. Coroa bolada, trincada. ADCC luta tudo. ADCC luta tudo, então... As lutas casadas e tudo. É um cara que tá ali ainda e... Perguntei, não lembro, você é sempre na Califa? É, sempre na Califórnia. Eles estão com o projeto de começar a rodar o mundo, mas acho que não saiu nada definitivo ainda. Historicamente, o título muito mais brasileiro, né? Ou nada a ver. Historicamente, o título muito mais brasileiro. Mas tá mudando isso, né? Tá começando a mudar, mas esse ano, por exemplo, não teve, na categoria faixa preta, adulto, masculino, não teve nenhum estrangeiro campeão mundial. Esse ano, todos que foram campeões foram brasileiros. Todos. Ano passado teve... Você acha que, só pensando aqui um pouquinho, você acha que isso tá relacionado à cultura do kimono aqui no Brasil e lá fora sem kimono, assim? Normalmente isso? Porque aqui é tudo kimono. Aqui é tudo kimono. Tudo kimono. É isso. É louco pensar porque, mano, é um negócio que o mundial é lá fora há muitos anos já. Desde 2007. É um ponto evento. Você vê que os gringos curtem. Tem um monte de brasileiro no Dubai, nos Estados Unidos e tal. Tem um monte de brasileiro nos Estados Unidos, em todo lugar. E é louco pensar porque... Não, mas hoje tá crescendo muito. Você vai ver que em cinco anos você vai ver que vai ter campeão mundial de vários países. Cara, você vê muita gente da Europa chegando muito bem. Você vê muita gente da Ásia chegando muito bem. Na Austrália tem os caras. Na Austrália tem uma galera chegando bem. Tem uma galera chegando bem também. É que a Austrália ainda demorou um pouco pra chegar lá. Pra chegar lá. Chegou mais rápido nos Estados Unidos e Europa ali. Na Ásia tem uns caras bons? Tem. Tem, né? Tem uns caras bons. Tem. Tá começando a expandir bastante. É o cara deles também, se você for ver, né? Tipo assim, os gringos, você pega os gringos. É muito disciplinado. É uma cultura diferente dos brasileiros. E outra, culturalmente eles têm esporte muito mais cedo que a gente. A gente não tem sentido nenhum de esporte. Marcão, indo pro final aqui. Me fala uma coisa. É... Você disse que em 2021... Não. 22, 23. Em 22 você ficou em terceiro no Mundial. 23 você ficou em segundo. E agora... Vai. Seguindo as nossas expectativas. Ano que vem você ser campeão mundial na faixa preta. Depois disso, o que você se imagina assim? Ganhamos segundo. Segundo? É lógico. Quantos anos você tem, mano? Tô com 26. 26? Eu ia chutar que você tava com uns 29, 30. É, eu ia falar isso também. 28. É novão, mano. Acho que o cara que chega lá, ele não fica satisfeito. É a mesma coisa, tipo assim, pô, fiquei em segundo, pô, feliz, legal. Mas não tô nem um pouco satisfeito. Mas acho que é isso, mano. O cara que ganha primeiro, o cara... É nem questão de não estar satisfeito, eu acho. Não sei, minha opinião. Tipo, você vai estar satisfeito porque é o topo, mas acho que não é só aquilo, né, mano. Tipo, se fosse só aquilo, tipo, se fosse só aquilo, é igual, tipo, ah, classificar pra um mundial. Se fosse só classificar, ou, puta, pegar pode agora mesmo. Se fosse só isso, mano. Pelo menos pra mim, assim, não é uma parada que é sustentável, porque é sofrido o dia a dia, né, mano? É sofrido o dia a dia, é muito sofrido. E aí a gente conversa bastante com o Lang sobre isso, que são uns caras que estão, tipo, o Dimitris tá se retirando, né? Acho que ele tem mais uns dois anos pra competir mundial. Ele tem todos anos do Dimitris. O Dimitris tá com 34. E o Lang já se retirou, né? Tipo, ele aposentou. Tipo, os caras falam muito disso. O Lang, tipo assim, quando ele comenta sobre a carreira dele, você vê que, tipo assim, o cara até se emociona. Porque ele fala, porra, eu daria tudo, tipo assim, no final do treino ele fala, tem até um vídeo que você gravou. Eu lembro, né? Eu daria tudo pra estar aqui me preparando de novo, mas eu não consigo mais, eu não posso mais. Cara, eu amava fazer isso, mas... Gosta de idade? Não, mas idade. O corpo já não responde da mesma forma. Cara, é por isso que eu... Acho que é só por isso que eu tô no triatlo, mano. Tipo assim, eu já falei várias erves. Não é uma coisa... Eu gosto. Gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de nadar, mas não é o que eu mais amo fazer. Tipo, não é a minha vida. Mas, mano, eu já tô nesse, já tô no meio, já tô envolvido. Eu sei que eu posso evoluir até meus 45, com 43 anos eu posso melhorar meu tempo de 40 anos. Então, cara, é isso que me faz continuar, saca? Então acho que... Deve ser triste pra um cara mesmo que... É, e tipo assim, o Dimirio tava falando outro dia, porque ele tá nesse final desse ciclo. Ele falou, cara, você vai sentindo que acho que o final desse ciclo é meio que uma morte. O corpo vai te agarrar? Não, não. Tipo assim, mentalmente. É tipo uma morte. Porque, cara, você viveu a sua vida toda por aquilo ali. Você viveu a sua vida toda pela competição. Você depositou muita energia. De repente, você acaba essa parte da sua vida. É a mesma coisa que um atleta olímpico. Pensa um atleta olímpico que vive a vida dele ativa até os 20 e poucos, mano. Aham. E começou beleza. A vida dele inteira foi isso. Ele não teve amigo direito na infância e os amigos eram do treino. Abriu mão de tudo, né? O cara tá nas Olimpíadas e tal. É um deve ser puxado também porque tem muito esporte que é muito novo. A competição acaba ali nos 25, 26 anos. Tem um documentário na Netflix que o Phelps fala dos problemas mentais que os atletas de ponta... Muito sinistro, cara. Os atletas de ponta... Por que acontece? As Olimpíadas... O nome que a gente vai lembrar, que a gente vai ver na TV é o bandelha de ouro. Prata, bronze, se for brasileiro. Dificilmente eu lembro. 4 pro 10 que são caras que podem ter... Esquece. Em lésbio, segundo, abrindo a vida inteira do carro. Você nunca vai ouvir falar do cara e ele dedicou uma vida inteira pra estar ali. E às vezes por um dia... Eu passei por isso aí agora. É a primeira vez que eu tiro a medalha de casa. Depois do Mundial. Porque ela tava guardada, jogada na gaveta. Tipo assim... Passou o Mundial, cara, fiquei uma semana... Uma semana não. Uma semana e meia em crise ali. Tipo assim, mano. Mas por não ter pego... Por não ter ganho. Por não ter ganho. Porque tipo assim... Você se prepara todo momento da sua vida, desde o meu primeiro Mundial que eu competi em 2015 de faixa azul, que eu ganhei. O cara que compete... O sonho dele, por mais que você ganhe todas as faixas ali coloridas, o seu sonho, o seu principal sonho, o principal objetivo e o que realmente vale é você ganhar o Mundial de faixa preta. Então cara, tipo assim, eu ganhei em 2015 de azul. Ganhei os outros, continuei competindo. Em 2023 agora eu tive a minha oportunidade de ganhar o meu Mundial de faixa preta. Tipo assim, eu tava lá. O sonho tava na minha mão. A medalha de ouro tava na minha mão. Aí você chega ali. Todo esse tempo fora, tipo assim, os anos antes que eu já treinava, né? Mas pô, todos esses anos de preparação pra você chegar naquele momento ali... Cara, perder e perder... E você tem o quê? Uns oito anos ainda pra tentar? É... Óbvio que vai vir antes. Então, só que tipo assim, você pensa muito nisso. Cara, foram todos esses anos, vai. De 2015 a 2023. São oito anos. Eu chegar ali numa final de Mundial de faixa preta e, cara, você perder... Você sabe que é só no ano que vem. Só que tipo assim, nesse um ano, muita coisa pode acontecer. Cara, muita coisa pode acontecer, velho. Tipo assim, eu posso chegar... Esse ano eu me lesionei. Quase que eu fiquei fora do primeiro semestre. Nossa, é lindo. Tipo assim, eu posso chegar no ano que vem e porra, me lesionar. E não competir no Mundial do ano que vem. Eu posso chegar no ano seguinte e perder na primeira luta. Então, tipo assim, é muita coisa que pode acontecer. Então, tipo assim, pô, eu cheguei no topo da manhã. Você vê muito cara, muito bom. Que nem a gente teve esse... Teve no Mundial esse ano. Um cara que ganhou... Foi vice-campeão europeu, ganhou pan-americano. Um cara da Europa. Ele é um cara muito duro. Ele chegou no Mundial de faixa preta agora. Ele tava cotado como um dos favoritos pra categoria... É o cabeludo polonês, não é? É, o Adam. Perdeu, se não me engano, na primeira luta. Tomou um triângulo em um minuto. Imagina, o cara viaja, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, cara, é muita coisa que pode acontecer. Então, tipo assim, pô, eu cheguei no topo da montanha. Ah, o Thaidan, por exemplo. Exato. Só que, tipo assim, ele já tinha o título mundial dele. É. Já tinha os dois títulos mundiais. Mas o hype tava em cima dele. A Flo Grapin só falava dele. Só que, tipo assim, pô, eu cheguei lá. Tava chegando na pontinha da montanha, lá em cima, a pontinha do Everest. Escorreguei tudo de novo. Não escorreguei tudo porque, tipo assim, eu sei quem eu sou, sei onde eu tô durante todo esse processo. E o cara que se lutou, mano. O cara que eu lutei, tipo assim, só que eu penso em algum lugar na mão. Sim. Mas é exatamente isso. Tipo assim, pô, e ano que vem? Pô, eu tenho que fazer de tudo pra eu não me lesionar. Tem que chegar lá e, meu, tem que tudo conspirar pra, mano, eu não... Não, nem fala isso. Não, eu sei. Não, mas é muita coisa que pode acontecer. Não, mas é muita coisa que pode acontecer. Tipo assim, você tem que ter tudo isso aí bem claro na sua mente. Pô, você pode chegar lá e perder na primeira. Foi o que aconteceu comigo agora nesse mundial. Cara, pra eu melhorar minha cabeça, porque eu fui pra lutar absoluto. Eu peguei um cara que, meu, fez um anti-jogo. É verdade. Você lutou no absoluto? Eu lutei absoluto. Eu peguei um cara que fez um puto anti-jogo. O cara ficou me enrolando na lapela lá. Ele fez uma vantagem. Cara, ficou dez minutos me deixando preso na lapela. Perdi por uma vantagem na primeira luta do absoluto. E eu tinha que lutar na categoria depois. Ah, então você já começou o campeonato... Já comecei perdendo. Nossa, Marcos, você foi muito bravo então, cara. Eu não sabia que você tinha lutado absoluto, cara. É, então tipo assim, imagina a minha cabeça. Falei, porra, então você tem que voltar. E tipo assim, é no mesmo dia. Nossa, então... Tipo assim, duas horas antes da categoria eu tinha perdido absoluto. Tipo na primeira luta. Falei, porra. Então você já teve que se recompor e pegar a pedeira inteira... Cabeça, cabeça de novo. Três lutas batendo no vitorugo lá na ponta. Mental. Mental total. É muito foda a cabeça nessa hora. Cara, eu admiro demais, velho. Cês porra, velho. Nessa hora muito foda. Eu acho que... É... De novo, orgulhe-se disso, entendeu? E saiba... Você sabe muito bem... Tem que saber também o que você fez. É, não, tipo assim... É... Reconheça isso, entendeu? Porque é muito fácil a gente viver sempre olhando das coisas que poderiam ter sido. Que poderiam ter sido. E a gente esquecer de olhar ao redor e falar, pô, graças a Deus você tem saúde. Sim. Você consegue performance, você consegue... Mano, é... Você não é um cara que acorda... É... Nove da manhã... Faz um treino... Vai fazer um treino... Volta pra casa... Dorme à tarde... Vai fazer... Vai pra físio... Faz um específico à noite e vai dormir. Uhum. Cê abre a Moema... Ah. Treina... Almoça... Treina... E dá as aulas à noite. Entendeu? Não, e é mais bonito... Assim, não é que é mais bonito. Mas, porra, é legal de ver essa construção sendo feita. Terceiro, segundo... Vai vir o primeiro. Às vezes, pô, é mais... Na minha opinião, é mais legal ver uma construção dessa como espectador mesmo. Lógico. De história e tal, do que você ser aquele cometa que veio, ganhou e depois... Sumiu. Sumiu. É. Eu acho legal pra caramba também e tem que reconhecer mesmo. Pô, é segundo lugar, mano. É assim. Eu acho que beleza, passou essa semana... Não, não, não. Hoje eu consigo entender mais isso. Tudo aí, mano. Pra cima de novo. Mas é que, tipo assim, você passa ali... Lógico, lógico. Tem um... Tem um... Um soco ali. Bom, é isso então. Agora que você entregou o seu mundial, Andrezão, daqui a pouco é nóis, né? Não chega nisso. Ó, inclusive... Espero um dia estar lá na Califa com você filmando, Deus quiser, no que vem. E eu espero um dia fazer um... Pelo menos uma... Imagina. Doczão bravo de jiu-jitsu aí. Nossa, eu vou ficar nervoso demais, velho. Puta merda, velho. O quê? O quê? Não entendi aqui. Não, é que eu tô falando que ele entregou o mundial dele e agora você vai entregar o teu. Ó, e saiu o percurso de início ontem. Vou mandar, você coloca aí só num cantinho. Altimetria 2 e 500. Só que assim, é muito louco, porque... Tu vai fazer de TT ou de road? Não, vou de TT. Só que não repete a volta. É uma volta só de 180k, ou seja, a gente vai longe. E mano, desses 2 e 400 é assim, subiu e aí sobe a montanha, a gente fica rodando lá em cima e desce a serra. É porque é uma costa, né? É, não é que tipo, são duas voltas duras assim. Igual a Portugal, por exemplo, que você subia, 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 descia a serra. Duas vezes. Não, lá você sobe, só que aí depois tipo, ele sobe tudo e aí você desce tudo depois. Aliás, isso é uma delícia descida, né? Deve, só que é um dos pontos mais críticos para quem conhece o lugar principalmente. Cara, a Robeira vai cansar pra você aí. Não, vai. Aqueles 200k que a gente fez, eu vou fazer de novo umas duas, três vezes pelo menos. Com certeza, velho. E uma coisa, cara, que eu preciso muito aproveitar, eu vou chegar, vou sair da Finlândia e vou direto para lá. Então eu vou chegar 11 dias antes da prova. Cara, eu vou ficar, eu preciso fazer esse caminho toda a serra de bike, de carro, filmar para saber, principalmente a descida. As curvas, né? Porque subir a gente faz força, agora a descida, mano, se você não souber aonde você pode soltar o freio, onde você tem que frear. Senão você vai vir muito com segurado e a galera vai... É, segurar muito e os caras que conhecem some. Mas enfim, saiu agora, vou... e a corrida é flat na hora da praia ali, parece ser um lugar bem legal. Falam que é um dos lugares mais... Fica dando volta ou vai? Não, eu acho que... Ah, não vi. Não sei se são duas voltas, mas é bem... 100 metros de altimetria. Legal. Bem tranquilo. Delicinha. Corrida, eu estou com calçadão. Qualito desse também. Bom, galera, aqui foi nosso Café com Resenha aqui, né? Na quinta-feira do Marcão aqui de Jiu-Jitsu. E, pô, bom demais, Marcão. Bom demais aí a gente ter esse espaço pra você poder conversar um pouco mais e o pessoal te entender mais. Porque normalmente a gente grava o treino, né? E, pô, treino é aquela coisa. Chegou lá, já... Porrada. Porrada comendo ali e tal. E quando vai ver, troca uma ideia ali, já vai pro outro rola e tal. Quando vai ver, acabou. E aí, às vezes, eu sinto falta de você poder falar mais. Explicar um pouco mais ventilinha das coisas. Até o pessoal se conectar mais e começar a te acompanhar. Porque a gente que tá no dia-a-dia, porra, te admira muito, cara. E, às vezes, o pessoal de casa não conhece, às vezes, tão bem como que é a sua vida. Vai se conectar muito mais, às vezes, com um bate-papo como esse. Então, é muito bom aí, cara. Parabéns de novo. Pode ter certeza, Deus sabe a hora das coisas e as coisas vão chegar pra você. Vê se não fica com essa cabeça ruim porque é em segundo lugar, mano. Não, vamos brigar. Pode ter certeza. Tem que comemorar, mano. Quando você pisa no tatame, a gente pisa com você também. É. Tá todo mundo junto ali. Fechou? Fechou. E, pessoal, dando um recado aqui. Tá vendo esse blusão aqui? Brabo. Frio chegou. Tá bem frio aqui em São Paulo. Tô com a cor diferenciada aqui. É. Tem dois modelos. Tem esse mescla aqui e tem esse azul marinho, quase preto, né? Cara, pra mim, ele é preto. Mas eu coloquei ele um dia e vi que ele é azul, né? Isso é preto. Isso é preto. Isso aqui é azul. Mas passa por preto. Passa por preto. Passa por preto. Então, bem gostoso aqui. Tá lá no site da garagem. Bom, vai colocar o link aqui pra vocês acessarem. A Dani, que faz a expedição dos produtos, falou que tá saindo um monte, um monte, um monte. E esse tá top, hein? É. E tá ótimo. Tá bem gostoso. Então, aproveita que a edição é limitada agora pro inverno. Beleza? É isso, galera. Cafézinho com resenha. Fechamos aqui hoje. Não deixe de compartilhar com a galera, curtir, comentar e acompanhar nosso trabalho. Valeu! Tchau, tchau.